Aqui, você fica por dentro dos melhores momentos das novelas mais populares, então já se inscreva no canal, deixe o like no vídeo e ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos, o resumo de hoje é do capítulo que vai pro a dia 18 de abril terça-feira na Globo da novela Chocolate com Pimenta. Sebastia recebe a garantia de Celina de que ela não trairá a amizade de Aninha, enquanto Olga tenta chamar a atenção de Danilo, sem sucesso. Celina alerta Ana Francisca sobre um plano para destruir seu casamento e Lili recusa um beijo de Doutor Paulo no baile. Jezebel tenta convencer Sebastia a não revelar a Klaus que Celina beijou Guilherme e desmancha o bordado diariamente. No mesmo evento, Vivaldo convida Márcia para uma volta, mas a conversa é interrompida por Bárbara. Selma dança com Beto e confirma que terminou seu relacionamento com Maurício. Uma briga se inicia entre Bárbara e Márcia. Enquanto isso, Olga pede ajuda a Graça para acabar com o casamento de Ana Francisca. Beto testemunha Selma e Maurício se beijando e corre. Bárbara afirma gostar de Ana Francisca, mas não de sua família. Peixoto beija Olga, que demora para empurrá-lo. Timóteo flagra Márcia tomando banho e ela grita acusando de espionagem. Todos riem porque a fantasia de Klaus rasgou durante a festa. Miguel assegura que Timóteo não estava espiando a prima. Ana Francisca suspeita que Bárbara não contou a Danilo sobre Tunico. Danilo pede à tia para não maltratar sua noiva. Timóteo beija Márcia de verdade depois que ela lhe mostra seu beijo científico. Vivaldo compra um par de brincos e procura Márcia, mas ela o manda não procurá-la mais, mesmo gostando do assédio do prefeito. Bernardo fica assustado quando o mocinho afirma que ele está apaixonado por Kassia. Ana Francisca exige que Bárbara lhe diga a verdade. Para ficar por dentro das próximas emoções da novela Chocolate com Pimenta só você se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações.